Oi pessoal, tudo bem? Vim mostrar pra vocês nesse vídeo a minha experiência com a acetona Lutex, a famosa acetona da 5. Eu encontrei ela aqui na minha cidade, ela é novidade aqui porque não tinha nenhuma loja e chegou aqui na loja que é do lado do salão, a Linda Cosméticos e ela tá por volta de 20 e poucos reais, é um preço... eu encontrei ela na internet por 20 e pouco também, é o preço dela mesmo. Ela é um pouquinho mais cara, gente, porque ela é acetona, né? Vamos combinar. Ela é muito boa, ela remove muito bem esmalte, tanto vermelho, preto, esmaltes mais difíceis de remover e que mancham fácil também. Esmalte como brilho, aqueles brilhos que emperram na unha, gente, não sai por nada, ela é maravilhosa pra remover. Vou mostrar pra vocês aqui, eu tô com esmalte vermelho, ó, vermelho mais queimado, tá começando a sair já, então vou aproveitar e vou remover ele e vou mostrar pra vocês como é maravilhosa a remoção dele, como facilita e evita também que a gente gaste muita acetona, né, gente? Porque não é fácil, sempre tem que remover pra tirar os borradinhos. Vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, ó, já umedeci o algodão com ela, tá? Ela é rosa, diferente das outras que eu sempre compro, que é acetona mesmo, geralmente rosa sim, é removedor de esmalte, né? Então vou remover pra vocês. Vou começar pelo dedinho aqui. Gente, ela é ótima porque ela não mancha, olha isso. E o interessante também é que ela não resseca a cutícula. Isso é muito bacana, olha isso, gente, é incrível. Tá vendo que a minha cutícula tá bem rosadinha? Vou dar esse foco aqui pra vocês verem. É muito bom, muito bacana. Vou continuar aqui. Vamos continuar. Lembrando que eu ainda tô com o mesmo bolinho de algodão. Essa é a hora que eu costumo trocar, porque já vai enchendo muito. Ainda mais como é tom vermelho, eu me desço mais um pouco. Ainda tô sem o potinho pra essa, tá? Continua. Eu me interessei bastante por essa acetona, meninas, quando eu vi live no Instagram de uma manicure que usava. Gente, eu fiquei, assim, muito boba, porque ela é muito boa. E aí eu comprei, só que eu encontrava só pela internet. Então, assim, tinha que pagar frete, esperar alguns dias e na correria do dia a dia não tinha muita paciência. Eu já comprava aquelas normais. Eu usava aquela da Ideal. Gente, olha isso, não resseca a minha cutícula. Ai, gente, ela é muito boa. E aí eu usava aquela da marca Ideal, também era apaixonada por ela, só que tinha um problema, né, por conta do brilho e tudo mais. Tem bastante clientes que utilizam brilho, por conta da durabilidade. E aí na hora de tirar é aquele sofrimento. Então, assim que chegou aqui na minha cidade, eu já não perdi tempo. Fui lá e comprei a minha. Já garanti. Facilita muito o nosso serviço. Ó, mesmo com o algodão um pouquinho encharcado já de esmalte, ele não mancha. Isso que é interessante. Ó, olha ao redor do meu dedo, não tá manchado. Vocês percebem isso? Muito legal, meninas. Super indico, tá? Pra quem precisar, estiver procurando uma acetona boa, pra agilizar o nosso serviço. Que qualquer dica é muito bem válida. Vou falar de uma outra coisa pra vocês também. Meninas, já removi todo o meu esmalte. Esmalte vermelho com acetona, tá? Não ressecou a minha cutícula. Conseguem ver? Ela é muito boa mesmo, gente. Uma dica super valiosa pra vocês. Agora, outra dica que eu preciso falar pra vocês é dessa luva que eu utilizo pra fazer as unhas das clientes. Gente, ela é muito boa. Pensa numa luva que eu não deixo de usar por nada. Porque assim, eu vou abrir aqui uma pra vocês e colocar na minha mão pra vocês terem noção. Eu sempre gostei de usar luva, não consigo trabalhar sem. Pra vocês terem noção. Porque assim que eu fiz meu curso, eu já aprendi a fazer unha usando a luva. Trabalhando com a luva. Então, eu não consigo deixar de usar. O tamanho que eu uso é o extra pequeno. Aqui, ó. Extra pequena. Por conta da minha mão, por incrível que pareça, é bem pequenininha. E eu até tentei usar o tamanho indicado, que era o P, né? Só que eu achei que ainda ficou um pouco trouxo. E pra mim trabalhar, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu gosto de algo bem ajustadinho pra parecer que tá sem luva, sabe? Quanto mais confortável a gente tá, melhor fica o serviço. O Carmo mesmo, vou colocar aqui pra vocês verem. Tipo, a gente tem que trabalhar confortável e ao mesmo tempo, não ter a cutícula ressecada e não sair do prejuízo também, né gente? Ó, ela fica bem ajustadinha, tá vendo? Parece que eu tô sem luva quando eu tô trabalhando. E o interessante é que eu não saio prejudicada, porque não resseca a minha mão, a minha cutícula, como as outras ressecavam. Nossa, eu ficava muito triste, gente. Porque eu não conseguia trabalhar sem luva e foi difícil achar essa. Foi difícil encontrar. Mas agora eu não largo por nada. Ó, ela fica bem ajustadinha, que eu pego um tamanho que fique bem ideal ao tamanho da minha mão, tá vendo? Agora eu vou remover ela pra vocês terem uma noção. Ó, tô removendo. Ó, tá vendo? Não tem pó algum, gente. Olha isso. Parece que eu nem tava de luva, sabe? Assim que eu finalizo o atendimento, eu tiro a luva e faço tudo. Mas então é isso. Obrigada por assistirem e aguardo o próximo vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um beijão.